Você vem acompanhando comigo uma discussão sobre as abordagens de comunicação entre componentes. Eu comecei falando lá atrás da abordagem baseada, primeiro dividindo as duas abordagens, uma baseada em conexões e a outra baseada em mensagens e documentos. A gente aprofundou a abordagem baseada em conexões. Depois vocês tiverem a oportunidade de ver mais um exemplo de abordagem de mensagens dos anos OIDs no vídeo anterior a esse. E agora eu vou fazer um fechamento aprofundando a discussão da abordagem baseada em mensagens. Então, como aprofundamento, como a gente tem feito até agora, a gente vai fazer uma discussão novamente partindo da arquitetura, componentes e como as interfaces são feitas. Então, a comunicação de mensagens também é uma questão de interfaces. Então, a gente viu nessa história das interfaces que existe a comunicação orientada a conexões, que eu falei que tem um acoplamento forte e a comunicação geralmente é síncrona e tem compromisso de resposta. E a comunicação orientada a mensagens e documentos, que o acoplamento é fraco, geralmente, ela é assíncrona e é baseada no princípio da assinatura. E a gente vai aprofundar nesse vídeo essa segunda. A gente já aprofundou em vídeo anterior, a primeira. A primeira questão que eu quero trazer para vocês é por que a gente quer usar mensagens de barramento. Por que a gente não ficou lá naquelas conexões maravilhosas que a gente tinha visto, que tem garantia de entrega, etc., etc.? E a resposta para essa questão tem a ver com o contexto. Então, no vídeo passado, a gente estava trabalhando no contexto daquela do Dataflow ali, em que eu poderia ir prendendo os pedaços e fazendo essa comunicação, apesar de que o Dataflow também pode ser baseado em mensagens. Mas nesse vídeo, a gente está olhando duas partes da nossa arquitetura. Uma que é o front-end, que é uma interface de usuário, e a outra a comunicação em rede. E esses contextos, eles têm as particularidades deles. Então, no front-end, a gente tem a parte que a gente vai chamar de view, depois a gente vai novamente aprofundar mais, e que é a graphic user interface. E esse cara, ele tem uma complexidade muito grande. A gente também expandiu, no vídeo anterior, a ideia de view como não só aquela tela que está na frente do usuário, mas o view pode ser expandido para o mundo. Nesse caso, a gente está falando, por exemplo, de todo o controle de uma fábrica. Eu falei sobre escada, e eu tenho vários sensores espalhados, e eu quero ter uma percepção do que está acontecendo e, muitas vezes, atuar nisso aí. E eu mostrei, a gente viu um pouco isso. Isso é uma realidade muito complexa, interligada. Então, nesses dois contextos, eles geralmente são baseados na ideia de eventos. Então, existe alguma coisa que acontece, que depende do que está acontecendo. No caso da interface, depende se o usuário clicou no botão, fez alguma coisa. No caso da fábrica, depende se a temperatura subiu ou não subiu. Então, é uma coisa que começa porque um evento aconteceu. Aí, o componente anuncia esse evento, seja na interface que o usuário clicou lá e falou alguma coisa, seja nesse ambiente industrial ou outras situações em que alguém vai lá e, olha, aconteceu isso aqui, a temperatura subiu, não ligou tal coisa. E aí, esse evento vai disparar ações de outros caras. Então, essa ideia, essa interface baseada em mensagens, ela é fortemente ligada a essa ideia do evento. Porque é muito fácil associar as duas coisas. Quando o evento acontece, eu gero uma mensagem. Naquele framework que é o ID, a gente viu muito essa ligação. Ele pega um evento, transforma uma mensagem que ele bota no barramento, pega essa mensagem, transforma de volta num evento, num outro componente. Então, existe uma forte ligação entre essas duas ideias. Então, é isso que eu falei para vocês. Tanto nesse cenário quanto nesse cenário, eu não tenho uma ordem em que as coisas vão acontecer. Isso, depois isso. Como a gente viu lá no Dataflow, isso, depois isso, depois isso. O que dificulta eu estabelecer uma conexão precisa entre as coisas. Mas eu tenho esses eventos que vão popando e exigem uma resposta na hora que eles acontecem. Então, essa ideia de ter um barramento, onde você vai publicando os eventos e alguém responde a isso, é muito mais natural, é muito mais apropriado para esse tipo de cenário. E, então, o que acontece é que os sistemas orientados a eventos, geralmente, eles são ligados à ideia de que existe um broker, alguém, que na hora que você gera os eventos, você avisa esse broker que vai entregar esse anúncio de que alguma coisa aconteceu para os consumidores, que vão ser os caras que vão tomar ações na hora que o evento acontece, certo? Então, esse é um dos cenários. O outro cenário que eu quero trazer para vocês é a complexidade das redes, da web, por exemplo. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo clássico, que são aqueles agregadores de notícias. Por exemplo, o Flipboard é um exemplo. Esse cara, o que acontece? Tem vários sites que postam notícias na internet. Então, note, você pode imaginar essas postagens como mensagens e, na verdade, sim, existe um protocolo chamado RSS que você pode usar para agregar essas mensagens. E aí, esses agregadores, eles vão coletando essas notícias e colocando aqui, certo? Então, essa realidade da rede, da internet, ela é uma outra realidade que é importante para mensagens. Por uma segunda característica, que é a ideia de que eu tenho a nuvem lá no meio e eu tenho uma questão de como eu estabeleço essa conexão. Então, postar mensagens na nuvem é muito mais natural do que imaginar que eu vou ter uma conexão direta com um componente do outro lado, certo? Então, tem duas coisas que me fazem usar mensagens nesse cenário. Primeiro, a postura da rede, ela é fortemente assíncrona, o que casa muito com a ideia das mensagens, certo? A rede também tem menos garantias de entrega, pode-se perder pacotes no meio, etc. Então, também, isso se casa muito com a ideia do acoplamento fraco. E, finalmente, a gente tem essas relações complexas, o que trazem muito a ideia de que é interessante, por exemplo, quem posta não precisa saber quem consome. Eu não preciso ter essa conexão direta. Eu posto e alguém assina e consome aquilo. Então, essas relações complexas, elas trazem muito mais a ideia de mensagens, principalmente que eu vou mostrar a estratégia de Broadcast, que é muito adequada para os casos em que eu posto alguma coisa e eu não sei quem é que vai tratar aquilo, porque eu faço um Broadcast para todo mundo. Como é que fica o design disso em 1ML? A gente já tinha dado uma ensaiada disso anteriormente, e agora eu quero organizar mais os conceitos. Na parte de conexões, a gente tinha a interface requerida, a interface provida, e existia essa conexão aqui. A gente explorou bastante isso nos últimos vídeos, especialmente no último que aprofundou conexões. Em mensagens, eu também já dei uma introdução nisso, mas agora a gente vai aprofundar. A gente tem um componente que posta mensagens, ele gera mensagens, que é esse símbolo do losângulo, e tem o componente que consome mensagens, que tem esse símbolo aqui. Então, ele assina e fica recebendo mensagens do outro componente. E eu quero fazer um comparativo com conexões para vocês entenderem. Então, esse losângulo é chamado de fonte, ele gera mensagens, e esse cara é chamado de escuta, esse V aí, certo? E o losângulo posta uma mensagem que é consumida pela escuta, certo? Que faz alguma coisa com essa mensagem, plotar alguma coisa, por exemplo. Eu quero lembrar para vocês que esse sistema de mensagens, com aquela metáfora que eu fiz, ele é um acoplamento fraco, e é diferente do acoplamento forte que a gente viu das conexões anteriormente. E ele então se serve para um outro cenário. Também nas mensagens, a gente poderia pensar na perspectiva pull e push. Apesar do push ser muito mais usual nesse contexto, você pode ter os dois. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, vocês devem lembrar que o pull é aquele que você pede e depois recebe a resposta. Então, o A requisita os dados. Para o B, eu tinha invertido isso para os dois ficarem mais compatíveis, né? Então, peraí. Não, eu vou deixar como está, para não ter que alterar agora, porque eu acho que essa figura... Ah, não. Eu vou inverter, porque eu acho que fica mais compatível com a ideia. Pronto, inverti. Então, no pull, o B, que é o caráter lá de cá, ele pede os dados, né? Então, ele manda uma solicitação. O A vai obter esses dados e vai entregar para o B, certo? No push, não tem solicitação, né? O A envia os dados para o B, é só isso, né? O push é aquele que empurra os dados para o B, certo? Vamos ver isso na forma de mensagens. A gente tinha visto com as conexões, né? Que quando eu faço o pull, que é aquele que eu solicito e recebo a resposta, esse cara tem a requerida e aquele aprovida, porque esse cara inicia a ação, certo? E quando eu tenho o push, que é aquele que eu mando direto, esse cara tem a requerida e aquele aprovida, porque esse inicia a ação enviando os dados, certo? Se você quiser, você dá uma reolhada lá nos textos. A abordagem orientada à mensagem de documento está mais ligada ao padrão push, muito mais. Apesar de que dá para fazer o pull nela, né? Eu vou fazer um comentário. Então, por exemplo, a ideia de mensagem é que esse cara que leu a tabela, quando ele terminou de ler, ele posta no barramento, esse cara recebe e apresenta a tabela. Então, isso é muito mais natural da mensagem, certo? E do acoplamento fraco, tá? Então, deixa eu mostrar aqui só um comparativo. O pull, o push na conexão, esse tinha, esse aqui tinha a provida, não é? Que fazia a chamada da operação e esse tinha a requerida que recebia os dados, certo? Quando eu mudo para mensagens, o formato inverte, note. Esse cara, ele tinha a requerida porque ele precisaria ter a referência da operação desse para chamar. Já nas mensagens, é exatamente o contrário. Esse cara que é quem envia, ele é a fonte de dados. Então, ele é a fonte, ele envia os dados. E esse cara que recebe é o vizinho. Então, em termos de formato, é como se fosse o inverso. Só que os dois estão falando de push. Os dois estão fazendo push, certo? Bom, agora vamos analisar o pull. Como seria o pull? O pull, você lembra que quem tem a requerida é esse cara aqui, ele faz uma solicitação e recebe os dados de volta, certo? Então, eu lembro, é esse que tem a requerida agora, né? Fica ao contrário, no pull. Bom, aí o pull, ele se casa muito com a ideia da mensagem. Por quê? Porque esse cara aqui, né? Você solicita, manda para cá, né? Nesse aqui, eu simplesmente vou mandar a mensagem. Apesar de que, assim, a ordem do envio dos dados, né? Ele é mais parecido, se eu fizer um pull, certo? Apesar de que, ah, eu poderia ter mensagem, uma mensagem solicitando, e aí ele processa e aí manda uma mensagem com resposta. Poderia ter, apesar de não ser. É um cenário possível, é um cenário possível, tá? E eu vou mostrar para vocês que isso que ele envia pode ser uma mensagem menor, né? Mensagenzinhas, e isso é muito usual para padrões incrementais, ou pode ser um documento inteiro, tá? Então, eu vou agora fazer essa discussão de documento inteiro versus processo incremental, certo? Que vai ser mensagens versus documentos. Então, eu quero lembrar, a gente já falou sobre processo incremental lá, quando eu falei sobre o Pipe & Filter, que é aquela ideia, né? Que você vai gerando os dados sem esperar que a entrada se complete. Então, na medida que você vai recebendo, você vai gerando, tá certo? Algumas coisas importantes que chamam a atenção é que ele garante essa independência das entidades, e eu não preciso conhecer as identidades. Então, a ideia que eu falei para vocês é que o modelo baseado em mensagens é muito bom para cenários complexos, né? Onde eu mando uma mensagem para o barramento e não preciso saber quem responde, né? É muito bom ter esse tipo de padrão, certo? Então, vamos começar vendo o padrão incremental, tá certo? Em que eu vou mandando mensagens, né? Então, você imagina que eu estivesse falando de números, né? No padrão incremental, eu poderia mandar uma mensagem, uma sequência de números, né? Primeiro, segundo, terceiro. No padrão incremental, eu poderia mandar o primeiro número, o segundo número, o terceiro número. No outro padrão, que seria o que eu mando um documento, né? Geralmente, é uma mensagem maior. Isso é usado muito para REST na internet, quando eu não posso ficar fazendo várias chamadas, porque isso gera um overhead muito grande. Eu posso criar um documentão e mandar esse documentão, né? Então, eu vou agregar vários valores e vou mandar, certo? Então, isso aqui foi o que eu chamei a atenção, né? Então, eu não tenho a identidade de quem consome, é uma especificação local e assim por diante. Então, isso diminui o apoplamento e isso é interessante para cenários complexos, porque eu não preciso conhecer com quem eu vou interagir. E isso é típico do estilo arquitetural baseado em mensagens. Por quê? Esse estilo arquitetural, a comunicação é realizada exclusivamente pela troca de mensagens. E ela é usada em aplicações assíncronas. Isso se casa muito com a ideia de broadcast. Elas não são necessariamente associadas às duas, mas é muito comum que elas tenham associação. O que é a ideia de broadcast? A ideia de broadcast é aquela ideia que eu mando a mensagem, faço um broadcast, então, teoricamente ou potencialmente, todo mundo poderia escutar essa mensagem, só que existe um sistema de assinatura, em que eu assino e faço o tratamento. Mas o cara que gera o broadcast, ele não sabe quando nem quem vai tratar. Ele simplesmente manda. Então, isso facilita a distribuição das tarefas. Porque o cara tem a tarefa, é um termômetro. Lembra lá do negócio da fábrica? Eu sou um termômetro. Eu posto a mensagem lá no barramento. Eu não preciso saber quem vai resolver isso. E aí alguém lá que assinou resolve. Mas do outro lado é verdade também. O cara que é, por exemplo, aquele cara, se vocês lembrarem lá no barramento que eu fiz, o cara que é responsável por ligar o cooler, ele não precisa saber quem foi que avisou que o negócio está muito quente. Ele só precisa saber, olha, está muito quente. E ele liga o cooler. Então, inclusive, pode ser mais de um. Eu posso ter vários termômetros, ou vários indicadores, para chamar o cara que liga o cooler. Ele não precisa saber de onde vem. Se alguém pedir, ele liga o cooler. Então, isso é ótimo para modelos complexos, certo? Depois, quando eu tenho subsistemas diferentes, ele é muito bom para fazer essa integração. Tem aquela ideia de que alguém registra um interesse no sistema e o controle é transferido para quem puder tratá-lo. Então, o cara que é o barramento lá, não é ele quem decide quem vai fazer o quê. São os sistemas que se coordenam para onde dizer eu tenho interesse, assina, na hora que esse aqui manda, eu recebo e trato o sistema. Então, existe uma coordenação entre os componentes, certo? Então, a ideia é que o sistema baseado em mensagens e broadcasts, eles precisam desse cara do meio sempre, que é um cara chamado broker. O broker é o cara que liga o produtor, que é quem produz a mensagem, ou faz o broadcast da mensagem, e o consumidor, certo? E, geralmente, isso é feito através de o que eu vou chamar aqui de um barramento de mensagens. Então, os meus serviços, eles entregam as mensagens no barramento e esse barramento vai controlar para que o destino receba. Esses barramentos, eles são muito comuns e existem vários padrões para eles. Existem padrões, por exemplo, na área de empresas, como o Enterprise Service Bus, que permite, por exemplo, vários subsistemas de um grande sistema empresarial se interligarem através de mensagens, né? Imagina um hospital, por exemplo, também, né? Tem um módulo lá que posta uma mensagem e que alguém vai tratar aquela mensagem. Isso facilita a integração de vários subsistemas. Por exemplo, numa empresa. Ah, surgiu aqui um pedido. Eu posso postar o pedido no barramento e aí os módulos que são responsáveis por tratar aquela questão do pedido assinam, recebem e vão fazer esse tratamento. E assim por diante. A gente tem padrões de buzz na área industrial, por exemplo, naquele exemplo que eu mostrei para vocês do SCADA, tem padrões para lidar com aquelas mensagens que vão na área industrial e assim por diante. E esses padrões, ou muitos deles, como um que se chama MQTT, por exemplo, trabalham bastante com um padrão conhecido como publish, subscribe e tópicos. Então, a ideia é que o publish, subscribe, ele é baseado na ideia de que as mensagens são classificadas por tópicos. Então, vocês já estão bem escolados nisso por causa do vídeo anterior a esse, né? Toda vez que eu posto uma mensagem, ela tem um tópico associado a ela. E esse tópico é que vai coordenar a assinatura. Então, há um sistema que gerencia as assinaturas dos tópicos, certo? Então, todo o barramento, ele tem um gerente de assinaturas por tópico. O interessado assina o tópico e a gente pode usar os famosos coringas, né? As mensagens são publicadas todas com tópicos e todos os assinantes recebem. Então, tem a ideia do broadcast. Todo mundo que assinou recebe aquela mensagem, certo? Eu mostrei para vocês aqui, no vídeo passado, um exemplo prático no contexto industrial. E aí, tem um outro aqui que eu mostrei também, que é esse do botão. Esse é o mais simples, né? Depois eu falo do mais complexo. Então, esse é o mais simples, que tinha o botão e tinha esse lively talk, que eu mostrei naquele exemplo lá. Então, eu tinha um componente, vocês devem se lembrar, eu posso trazer esse exemplo aqui de novo. Aqui ele, olha. Ele está dentro, não sei se vocês lembram, lá no ID onde eu mostrei, né? Tem aquele tutorial, né? Lembrando aqui, né? A página do ID é essa aqui, e aí tem o tutorial. E aí, no tutorial, eu mostrei esse exemplo aqui, olha. Tem um cara que dá um botão ID, que dá um publish. Quando eu dou um clique, ele manda uma mensagem. E esse cara que mostra a mensagem, né? Então, se eu clicar em talk, aqui aparece a mensagem, e aqui mostra o barramento com a mensagem no meio do caminho, certo? Então, nesse caso, eu tenho o quê? Relembrando, eu tenho um botão, não é? E na hora que eu clico nesse botão, aí eu tenho o cara que consome, que é o lively talk. Na hora que eu... E esse cara, que é o lively talk, ele dá um subscribe, o tópico show message. Então, existe um sistema de... O barramento tem um sistema próprio de controle de inscrição que ele sabe. Toda vez que cair no barramento uma mensagem show message, eu entrego para o componente. Então, isso é uma função de um terceiro, que é o barramento. O componente em si não sabe quem está mandando a mensagem. Ele só sabe que alguém postou a mensagem e que ele vai receber e vai ter que fazer alguma coisa quando receber essa mensagem. E isso é a beleza desse protocolo. Então, quando você clica no talk, esse cara posta uma mensagem no tópico show message. Lembra que eu mostrei todo esse mapeamento do evento interno para a mensagem? Esse cara recebe e faz alguma coisa, que é o display. E aí mostra o grow aqui. Então, esse circuito de posta, esse cara que assinou recebe e faz alguma coisa típico desse sistema de barramento. Está certo? A gente pode usar isso para o dataflow de componentes. Então, eu posto uma tabela e isso vem para cá e eu mostro ela. Eu mostrei isso aqui retomando. Como é que seria se eu quisesse fazer incremental? Vamos pensar aqui. Eu posso pegar uma linha desse documento. Eu posso postar essa linha e aí eu vou ter um tópico específico para ele, para postar essa linha. E esse cara que assinou recebe essa linha. Agora, como eu quero mostrar para vocês aqui, que isso pode ser incremental. Não precisa ser só de uma vez. E isso é que eu quero mostrar nessa parte. Então, olha só. Enquanto eu estou postando essa linha no barramento, eu já posso estar lendo a próxima linha no arquivo CSV. Está vendo? Eu estou postando essa e estou lendo essa. Quando esse cara recebe a primeira linha, eu já estou postando a segunda linha e já estou lendo a terceira. Está vendo? Isso é incremental. Eu vou fazendo. Quando esse cara mostra a primeira linha, esse cara já está recebendo a segunda, eu estou postando a terceira e estou lendo a quarta. Então, eu posso usar o barramento para ir fazendo esse processo incremental. Certo? E isso é muito usado na indústria para ficar notificando que está acontecendo alguma coisa ou progresso de alguma coisa. Mas é claro, eu tenho que tomar cuidado quando eu faço isso na web, com REST, por causa do overhead de fazer essa comunicação. Certo? Já se eu fosse pegar uma coisa complexa, não, desculpa. O broadcast de mensagem também pode ser adequado para composições complexas. Certo? Então, é isso. Eu posso construir coisas super sofisticadas usando a ideia de publish-subscribe. Certo? Então, o porquê não fazer com conexões? Retomando essa questão, eu tinha falado lá atrás, uma das coisas é, porque essas situações complexas, cenários como esses são de alta complexidade, eles são como se fosse a ponta de um iceberg, onde eu tenho todo um sistema complexo de interações. Está certo? Por exemplo, se eu falasse aquele exemplo da web, que eu tenho, que é aquele agregador de notícias, você pode imaginar que o cenário mais simples é que tem uma revista que publica notícias e o meu navegador lê essas notícias. Então, é como se eu entrasse na revista Wired, meu navegador lê o que alguém publicou. Certo? E aí, é fácil imaginar isso com um esquema de interface provida e requerida. Está certo? Esse cara tem uma interface requerida, o navegador, por exemplo, o editor tem uma interface provida, eu mando um pedido de notícia, esse cara responde e está tudo certo. Só se eu botar um agregador no meio, como esse que eu falei do Flipboard, a coisa fica mais complicada. Certo? Ou o Google Notícias, por exemplo. Então, você pode imaginar que em um agregador de notícia, uma notícia pode tópico, título, resumo, corpo da notícia, o editor é quem publica. O agregador é quem recebe as notícias e agrega e publica as agregadas. Certo? E o apresentador é quem apresenta. Então, você pode imaginar que existem vários editores que mandam para um cara que é o agregador, como o Flipboard, por exemplo. Não é? E você poderia imaginar isso com interfaces. Certo? Provida e requerida ainda. Certo? E eu ia ter uma interface provida do agregador para várias, uma requerida do agregador para várias providas dos editores. Só que, e aí, eu mando do agregador para o apresentador. poderia ter uma outra interface. Só que eu poderia fazer outras configurações. Por exemplo, esses editores, eles podem se comunicar com vários agregadores diferentes. Com Flipboard, com Google Notícias. O meu apresentador pode consumir de vários agregadores. O que vai tornando essa configuração possível, complexa, o que dificulta eu imaginar isso na forma de conexões. É a mesma ideia que a gente viu antes das interfaces, que a gente viu na indústria. São relações complexas, difíceis de você estabelecer conexões diretas. Coisas desse tipo e assim por diante. Eu ainda posso ter várias camadas. Está vendo? Eu posso ter agregador de agregadores. Isso acontece. Às vezes, esse agregador é de notícias de futebol. E aí, o Flipboard agrega um agregador de notícias de futebol, por exemplo. E assim vai. Isso pode ficar tão complexo complexo como você queira. E como fazer isso? O barramento é a melhor ideia. E eu posso ter um contrato padrão. Então, eu posso imaginar que, do mesmo jeito que eu tinha uma interface table, que a gente viu lá no Dataflow, eu poderia ter uma interface notícia, que todo mundo sabe. E no RSS isso é muito comum. Eu tenho uma forma padrão de representar uma notícia. E aí, eu posso fazer a interligação desses componentes através do que a gente chama de interface pivô. Eu recebo uma notícia, eu despacho na forma de notícia. Então, isso permite que eu faça múltiplas combinações. Mesmo a agregação, ela pode ser despachada na forma de uma notícia agregada, seguindo os mesmos princípios, tornando essas combinações maleáveis. Está certo? Então, eu posso ter a interface notícia como se fosse esse pivô que sempre vai adiante. sem... Então, daqui para cá eu recebo a notícia, despacho a notícia. E assim, eu consigo fazer múltiplas combinações usando mensagens. Aí, se eu não sei a priori quais componentes vão interagir, o ideal é eu ter baixo acoplamento. E aí, o ideal são mensagens, porque eu quero fazer isso para lidar com a complexidade. Está certo? Então, mensagens nesse cenário, são melhores. Então, eu estou imaginando que esse cara é a fonte de um evento, esse cara assina o evento e aí, toda vez que a notícia sai, ele notifica o cara sobre a notícia. E aí, esses caras todos vão transitar o que entre eles? Sempre objeto, ou sempre mensagens do tipo notícia, construídas da mesma maneira, usando isso como se fosse um formato pivô. então, eu publico notícia, eu recebo notícia, publico na forma de notícia. E o apresentador pode assinar tanto direto do editor como do agregador, já que o formato é o único padrão. Então, eu posso fazer múltiplas possíveis combinações. Está certo? Então, e essa escuta aqui, ela pode ser feita na forma de tópicos. E no padrão RSS, isso é muito comum. Por exemplo, eu estou interessado em New Science Biology e esse cara publica New Science Biology. Então, esse subscribe vai ficar lá registrado, como eu já tinha mostrado. Toda vez que esse cara publicar New Science Biology, eu recebo no barramento. Uma questão importante é por que nesse cenário a hierarquia de tópicos e coringas é importante? Por que isso é importante? tá? Então, essa ideia de hierarquia de tópicos ela é bastante usada quando a gente faz esse, quando a gente tem esse modelo baseado em mensais e barramento, certo? No estilo publish, subscribe. E aí, daqui, ela tem uma função de permitir você fazer uma espécie de triagem de coisas seletivamente. A hierarquia, geralmente, ela vai refletir, por exemplo, é da escolha de quem está construindo, mas, por exemplo, eu posso dizer assim, eu posso ir do mais genérico para o mais específico, uma determinada fonte, eu posso dizer que é esporte dentro de esporte e futebol ou dentro de esporte e tênis, eu posso construir essa hierarquia dessa maneira, dizendo que é uma fonte de dados, original, por exemplo, que fala sobre esporte e futebol, uma fonte original é esporte e tênis, uma fonte original é ciência, por exemplo. e aí eu posso ter um outro dizendo que é um agregado, então, a primeira parte, por exemplo, pode dizer se é fonte ou se é agregado dentro desse contexto de notícias, por exemplo. E aí eu posso ter tópico, subtópico, então eu posso construir e dentro dessa hierarquia eu posso explorar ela. Como eu exploraria isso no barramento? Como é que eu faço isso? A gente já fez alguns exercícios aqui de explorar isso no barramento, mas eu quero mostrar especialmente coisas mais sofisticadas como, por exemplo, essa assinatura de notícias, certo? Bom, você imagina, então, que eu tenho um editor aqui que posta uma mensagem que é consumida por um agregador, legal. Então, esse cara assina a fonte, por exemplo, certo? Esse aqui posta como fonte, esse aqui assina a fonte, legal, tópico fonte. Esse aqui é um agregador que posta agregado e esse cara assina só notícias agregadas. Ele quer receber notícias agregadas, então ele recebe notícias agregadas. Legal. Só que eu posso usar a hierarquia para dizer assim, não, eu sou uma fonte de esporte e esse agregador só agrega notícias de esporte. O que ele vai fazer? Ele vai assinar todo tipo de tópico que é fonte de esporte e agrega esporte e publica como agregado esporte. Esse cara na ponta, ele só está interessado por agregado esporte, então ele vai assinar agregado esporte. Certo. Então, eu poderia ter um esquema do tipo fonte, esse cara ele assina a fonte o tema que ele quer, né? E ele poderia inclusive até botar fonte sustenido e do tema que ele agregou que está lá no tópico, ele gera um agregado com aquele tema, certo? De tal maneira que quem assina o agregado do tema pode receber só daquele tema, por exemplo, esporte. Mas ele pode ser um agregador genérico, só que ele agrega por tema e publica por tema, por exemplo, né? E aí a gente usa os coringas para isso e a gente já viu aqui os coringas a gente já viu em vídeos anteriores, né? Isso aqui é inspirado naquele padrão MQTT, um dos coringas é esse sustenido que significa qualquer nível hierárquico depois do ponto onde eu coloco ele. Então, eu posso ter, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, se eu boto fonte sustenido, pode ser tanto fonte esporte como se pode ser fonte esporte futebol, qualquer nível hierárquico, certo? Ou ciência, a mesma coisa. E o mais? O mais, ele serve para apenas um nível, isso que é para quando eu quero controlar o número de níveis, eu não quero deixar livre. Ele pode ser usado no final, aí quer dizer que só vai ter um nível depois do final. Se tiver dois, ele não aceita. Ou aqui no começo, então pode ser qualquer coisa sobre esporte de futebol, pode ser fonte, pode ser agregado, por exemplo. E aí, eu posso imaginar que esses coringas, eles podem ser usados nessa relação complexa entre editores, agregadores e apresentadores. Por exemplo, esse apresentador aqui, ele quer consumir qualquer agregado de qualquer tema. Então, ele bota agregado barra sustenido, certo? E esse cara aqui, ele é um agregador de fonte de qualquer assunto. Aí, ele bota fonte barra sustenido. Esse apresentador aqui, ele está interessado em ciência, tanto faz se é a fonte original ou se é o agregado. Então, ele bota mais ciência e assim por diante. Então, você vê que eu já mostrei em outros contextos, mas você consegue explorar tópicos em vários contextos para fazer várias coisas diferentes. Por exemplo, eu explorei tópicos também naquele ambiente industrial. Eu mostrei um exemplo num vídeo anterior a esse, em que eu explorei os tópicos para fazer essa coordenação das ações entre os maquinários. O termômetro, e isso tudo baseado em tópicos, porque o termômetro mostra qualquer coisa que seja de temperatura e esse alerta, ele aceita tanto o alerta da máquina, mas poderia ter um outro alerta, ele também mostraria. Então, eu fui explorando tópicos para, primeiro, eu construí uma relação desses caras e muitas vezes essa relação explorou a ideia dos coringas, mas, e aqui eu mostrei, está vendo? Por exemplo, eu explorei coringa aqui para mostrar que esse cara que é o alerta, ele está interessado em qualquer coisa que seja de temperatura e vai ficar vermelho para qualquer alerta, pode ser de temperatura, pode ser de outra coisa, está certo? Aí tem a chave que também vai ativar para alertas de temperatura, seja lá qual for a temperatura, certo? E aí tem o cooler e assim por diante. Então, eu fui explorando os coringas para mostrar para vocês que, com isso, eu posso fazer combinações dentro da construção de uma indústria para fazer as coisas. E aí mostrei ali a animaçãozinha das coisas acontecendo e etc. Como é que eles, no fundo, o que você vai perceber aqui, que é o que eu vou fazer o comentário final, é que esse processo, e especificamente aqui na indústria, ele permite que os componentes se coordenem entre si sem precisar de um coordenador central. Isso é o que a gente chama de coreografia. Por exemplo, a ativação do cooler, ela foi feita por um componente que estava assinando o barramento que na hora que ele recebeu o mensagem alta ele ativou. Isso é uma espécie de ação distribuída. Não tem um cara central que coordena tudo, eles entram numa... A gente chama isso de coreografia. Eles atuam de forma coreografada, interagindo entre eles, trocando sinais, e o resultado do processo é essa coordenação complexa de coisas. Essa é uma forma de trabalhar em sistemas complexos, porque seria, às vezes, muito difícil eu ter um único cara central que consegue perceber todas as possibilidades e coordenar todas elas. Então, fazer assim de forma distribuída pode ser interessante quando eu tenho esse sistema complexo de relações. E aí, vocês vão entender que o estilo arquitetural baseado em broadcast mensagens, ele é muito bom para fazer coreografia. Exatamente isso. Componentes que não têm um cara central e que eles vão se coreografando e cada um sabe o seu papel, mas não precisa conhecer quem são os outros. Então, eu sou um termômetro, eu só posso temperatura, eu sou um outro cara que monitora se a temperatura está alta para ativar o cooler e quando eles estão trabalhando em conjunto, a coisa vai acontecendo. É uma espécie de fenômeno emergente que você só percebe quando você vê a interação dos componentes. Isso significa que as relações podem ser construídas on the fly. Então, eu não tenho aquela coisa dura, ela vai acontecendo e a temperatura ficou muito alta. Então, naquele momento alguém assinou e entra no cenário. É muito mais maleável, é muito mais... Eu posso fazer sistemas altamente flexíveis. Eu posso colocar um cara novo, então é muito expansível, eu posso colocar um cara novo no processo sem precisar mexer nos demais. Então, eu tenho... Eu quero colocar um segundo cooler, eu vou colocar um segundo cara monitorando e ligando e os outros nem precisam saber que ele foi colocado. Então, isso é muito flexível. É óbvio que essa arquitetura é muito adequada para coisas baseadas em eventos onde as coisas vão acontecendo e eventos vão aparecendo. Certo? Agora, no cenário contrário, pode ser que isso não seja muito bom. Naquela ideia que eu tinha lá no... Que eu tinha lá no Dataflow, por exemplo, em alguns casos, essa sequência, garantir a sequência, vai você, agora vai você, agora vai você. Essa não é exatamente a arquitetura mais adequada. Não quer dizer que não exista, existe. Mas, muitas vezes, ela é difícil para fazer sequências, ela pode ficar complexa. Então, a gente viu que essa arquitetura de mensagens e documentos, ela tem essa ideia de acoplamento fraco, que tem vantagens e desvantagens, ela serve para certos cenários. O componente envia uma mensagem ao documento e pode não conhecer os destinatários. O cara que recebe também pode não conhecer quem mandou para ele, o que torna o processo altamente flexível e expansível, como eu já falei. Agora, vamos fazer o... Aqui, vocês vão encerrar com um laboratório individual. Esse laboratório individual vai pegar a mesma composição que eu mostrei na parte de conexões. Então, eu não vou trazer ela de novo e explicar tudo de novo, porque lá eu já expliquei. Então, essa composição foi feita no Orange, está certo? Ela está aqui, tem um vídeo explicativo. É a mesma que vocês usaram naquele vídeo que eu aprofundei com conexões. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a mesma coisa, só que agora baseada em eventos. Está certo? Aqui abaixo, não. É o que mostrei no slide anterior. Você vai construir um diagrama conectando os componentes, só que agora você vai usar a abordagem baseada em mensagens. Aqui, você não vai precisar diferenciar push-pull. Está certo? Você pode usar só a técnica de pull, se você quiser, que é a mais simples, eu recomendo, para abarramento. Certo? Agora, nesse, eu quero que você detalhe as mensagens dos documentos e os tópicos que foram publicados. A parte de tópicos, eu sugiro que vocês façam uma coisa assim. você não precisa fazer a minha animaçãozinha, mas só dizendo, eu assino o quê e eu publico o quê? Pode ser um pouco nesse estilo. E a mensagem pode ser uma daquelas que eu mostro ali, pode ser um JSON, pode ser um ML mostrando o que tem na mensagem que circula. Ok? Muito obrigado. Aqui estão os agradecimentos. referências e a minha página. A mensagem